Você viu bola? É verdade. Suellen, bola de graça. Lá vem Minas, Macris de novo. Entrada de rede. Gabi não definiu, Suellen. Lloyd, saída de rede. A largada no meio, boa cobertura. Gabi, mais uma largada que não cai. Suellen faz o levantamento de manchete. Falset, larga mais uma. Só tem largada no ponto, Macris. Gabi, atacou. Rosa Maria pegou no fundo. Lloyd, Carol. Ponto estranho, com muitos erros de execução. Fulchão no bloqueio. Macris, a bola é do Minas. Suellen, a bola é do Praia. Será que acaba agora? Falset acabou, mas acabou no bloqueio da Mara. 37 segundos de gali. Mara no bloqueio, ponto Minas. Pelo momento da partida, que o Praia tinha 3 a 0 nos bloqueios, era absoluto nesse fundamento. Lavarini deu uma ajustada no bloqueio do Minas, que passa a fazer a diferença. A equipe do Praia continua.